Olá meninas, tudo bem? Hoje eu finalmente vim mostrar pra vocês como é que eu seco meu cabelo com um secador e sem um difusor. Isso mesmo, eu não tenho um difusor e tá na minha lista de comprinhas, mas por enquanto eu não tenho e eu consigo me virar bem sem ele. Como o tempo mais friozinho chegou, a gente sempre tem que acabar recorrendo ao secador. Não é o meu tipo de secagem favorito, mas nessa época do ano acaba sendo necessário e também ajuda na formação dos cachos, que a gente sabe que a umidade mexe muito com o nosso cabelo. Meu cabelo não tá 100% seco, eu gosto de secar ele até uns 90% só e deixar o resto secar natural. Eu foco mais em secar a raiz, então a minha raiz ela tá bem sequinha. E com isso eu sei que o resto do cabelo não vai levar tanto assim pra secar. Então esse é o resultado. Desculpa aí se a aliança não tá muito boa. A luz natural tá indo embora, mas então esse foi o resultado. Meu cabelo tá bem definido. Ele tá com um pouquinho de frizz a mais do que normalmente ficaria se eu deixasse secar naturalmente. Mas assim, não é nada, nada, nada que me incomode. Então se você quiser saber como secar o cabelo com o secador, é só continuar assistindo o vídeo. Primeiro eu vou começar falando desse creme de pentear que eu usei, que foi o Monan de proteção térmica. Ele é super baratinho, super bom, nesse cabelo super definido, além de ter proteção térmica, que é indispensável quando você vai usar secador. O secador eu uso na temperatura morna, tá? E na velocidade fraquinha, na mais fraquinha que tiver, porque eu acho que assim não causa tanto frizz. E o meu processo de secagem é basicamente muito simples. Eu começo focando o secador na raiz. Eu quero deixar essa raiz bem sequinha, porque a gente sabe que é o que mais demora pra secar naturalmente. Então eu vou secando o cabelo, evitando colocar a mão. Eu sei que é um... eu tenho um tique nervoso que eu às vezes coloco a mão no cabelo, mas evite colocar a mão nesse momento. E vou secando bastante, até ele chegar uns 50% seco. E nessa primeira etapa é basicamente isso. Vou focando o secador na raiz, levando um pouquinho só pro comprimento, mas focada mesmo em secar a raiz. Enquanto eu vou secando, eu alterno entre o jato morno e frio. Isso ajuda muito no brilho do cabelo. Quando o cabelo tiver uns 50% seco, eu vou começar a usar a minha mão como se fosse um difusor. Eu não vou amassar o cabelo, e sim com a ajuda da mão, trazer o cabelo em direção à raiz. Como o difusor realmente faz. Um detalhe que eu acredito ser importante, é você afastar o jato do secador, enquanto você posiciona o cabelo. E só direcionar o secador, quando o cabelo já estiver próximo à raiz, na posição tudo certinho. E eu vou secando o cabelo assim, alternando, entre o jato livre, né? Quando eu coloco o secador, direcionado pro cabelo e pra raiz, e quando eu vou usando a mão como difusor. Como eu falei, o processo é bem simples, e é basicamente isso. Alternar a temperatura do jato, e a forma de direcionar o secador no cabelo. Quando o cabelo tá 90% seco, eu foco o secador na raiz, e vou dando uma bagunçadinha. Isso vai ajudar no volume. Se você não gosta de volume, é só pular essa tal. E como a gente vai já mexendo no cabelo durante o processo, o cabelo costuma não ficar durinho do creme. Mas se o caso seu ficar, é só dar uma massadinha pra quebrar. E esse é o resultado, meninas. Eu demoro de 25 a 30 minutos pra conseguir secar meu cabelo os 90%, como eu já disse. Então é isso, meninas. Vocês não precisam, obrigatoriamente, de um difusor pra secar o cabelo cacheado. Eu nunca sequei o cabelo com difusor, então eu não sei a real diferença. Mas eu acho que tá ok secar ele com o secador, eu não me incomodo, não. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.